É bom entrar aqui na Felipe Importadeiro, que tem muita opção pra você presentear. E pra comprar a linha de tratamento pra cabelo, pro rosto. Eles tem várias opções aqui em perfumes também, aquelas grifes famosas. Vou até aproveitar e perguntar pra você que tá comprando. Qual que você escolheu aqui? Esse é o Organza. Organza Givenchy? Gostoso? Ainda não conheço esse aqui, lançamento, né? Tem o Dali Mix, né? Salvador Dali. Muito bom, viu gente? Promoção, aqui eles tão fazendo o seguinte, ó. Acima de 40 reais, um cheque direto pra 30 dias. E tem hidratante aqui da Lancome. Esse é o Hidrativ, pro rosto de 28 gramas, saindo na promoção por 20 reais nessa semana só, hein? É bom correr. Eles tem a linha de fragrâncias francesas, essas colônias são alternativas. Elas imitam, né? Aquelas grifes famosas. Preço bom de promoção, nessas aqui, por exemplo, estão sem caixa. As caixas amassaram e eles fizeram essa embalagem bonitinha e por isso o preço já caiu. 6 reais na promoção, tem várias opções masculinas e femininas. Agora vamos dar uma voltinha por aqui? Deixa eu falar do preço do Fá. Esse desodorante Fá, 44 gramas, eu estique. Tem várias fragrâncias diferentes, saindo por 5,50 na promoção. Tá baratinho, viu gente? Eu particularmente gosto desse rosinha aqui, é o máximo. Agora tem mais, ó. Os potes que tão vendendo bastante, esses potes em acrílico, você pode escolher. O pote grande sai por 14 reais, tá? Esses maiores, 14 reais. Agora você tem 3 por 38, pode ser um grande, pequeno, você escolhe 3 diferentes, paga 38 reais na promoção. Em acrílico, é decorativo e você guarda aí os seus petiscos, tá? Promoção aqui na Felipe Importadora, vai até sexta-feira, eles ficam de segunda a sexta, das 8h30, até às 19h e sábado, das 10h às 18h. Rua Duarte de Azevedo, 282, em Santana, o telefone é o 0800-14-1464. Acima de 40 reais, um cheque direto pra 30 dias e tem muita ideia interessante pra você presentear. Perfumes, tem condicionadores, shampoos, hidratantes, é demais. Felipe Importadora.